Nessa edição do WW, vamos falar também das eleições na Venezuela e da sinalização da queda de juros nos Estados Unidos em setembro. Estão conosco aqui o Fábio Zambelli, analista político e vice-presidente da Agora Assuntos Políticos. Bem-vindo, Zambelli. Boa noite, Caio. Boa noite, telespectadores. Prazer estar aqui com vocês. E o Jair Pimentel, sócio-diretor da Contilab. Bem-vindo, meu caro. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Prazer estar aqui debutando. O prazer é todo nosso, viu? Vamos lá. E o Daniel Hittner, meu amigo, nosso diretor de Brasília. Bem-vindo, Daniel. Boa noite a todos. Bom, vamos lá, gente. Vamos olhar esse fenômeno aí. Só se fala nisso aqui em São Paulo e no país também, né? O crescimento do Pablo Marçal nas últimas pesquisas, mudando aí a história da campanha na maior cidade do país. Os adversários estão todos revendo suas estratégias, né? Concorrendo pelo PRTB, o empresário se declara apoiador de Bolsonaro e também divide a direita. Veja na reportagem de Saulo Tiozzi. A disputa pela prefeitura da maior cidade do país começou como espelho da polarização nacional. O atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB, se coligou com o PL de Bolsonaro para enfrentar Guilherme Boulos, do PSOL, e seu principal cabo eleitoral, o presidente Lula, do PT. A dúvida era apenas sobre o potencial do apresentador da Atena, do PSDB. Mas Pablo Marçal mexeu com o tabuleiro. Nesta semana, as pesquisas trouxeram um novo cenário. Segundo o Datafolha, o candidato do PRTB cresceu sete pontos, chegou a 21% das intenções, empate técnico com Boulos na liderança e Nunes, que foi para terceiro lugar. As pesquisas mexeram com as estratégias dos adversários de Pablo Marçal. A CNN apurou que depois de trabalhar apenas com o cenário de segundo turno contra Ricardo Nunes, a campanha de Boulos já se prepara para enfrentar Marçal. Os planos da equipe de Ricardo Nunes também são outros. O foco agora é dar mais atenção às redes sociais e fazer com que a campanha ganhe um tom mais bolsonarista. Até então, em dúvida sobre a participação no 7 de setembro, Nunes agora diz que possivelmente estará no ato, marcado pelo apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista. A intenção é fazer frente à estratégia do coach influenciador. Hábil nas redes sociais e com um forte discurso antissistema, a disparada de Marçal veio após participações em debates, com cortes que viralizaram na internet, uma postura firme contra a esquerda e o discurso de outsider da política, de perfil conservador. O estilo que vem ganhando votos da direita reavivou antigas divergências com os filhos de Bolsonaro e nos últimos dias rendeu longas brigas nas redes sociais. Bolsonaro, que chegou a fazer elogios ao influenciador, precisou reforçar que o candidato dele em São Paulo é o atual prefeito Ricardo Nunes, alvo de críticas da ala mais à direita do eleitorado, que vê no MDBista um candidato sem compromisso com a pauta conservadora. O que as próximas pesquisas vão mostrar é se os bolsonaristas da capital paulista vão seguir o ex-presidente e apoiar Nunes, ou se preferem apostar no bolsonarismo mais raiz que enxergam em Pablo Marçal. E aí, Jário, você tem muita expertise em pesquisas, o que explica o fenômeno? É um fenômeno, é um fenômeno mesmo, de subir, assim, sete pontos em duas semanas, sobretudo num período pré-campanha, pré-tempo de televisão, né? Eu não me lembro de ter visto nenhum candidato com esse desenvolver, né? Agora, mostra também que os tempos mudaram, que realmente as redes sociais são fundamentais, sobretudo para um nicho do eleitorado que é ali mais afeito a esse tipo de gramática política, de gramática de campanha. Então, a gente está adentrando aí uma era, talvez, dos candidatos tiktokers, dos candidatos instagrams, alguma coisa desse tipo, e que cada vez mais a gente vai ter que se acostumar com o Pablo Marçal aí da vida, como a gente já tem, por exemplo, o Janones, também não precisamos fugir um pouco, mas o Janones também tem uma postura parecida nas redes sociais e consegue algum desempenho, né? Agora, o que a gente não tinha visto ainda era um candidato com esse perfil tendo sucesso numa eleição municipal, porque, geralmente, eleições municipais, os temas são muito mais tangíveis, né? É o problema da segurança, é o problema da saúde, é o problema da educação, e o Pablo está passando meio longe dessas questões, né? Ele está tratando muito mais de atacar os seus adversários, se posicionar ideologicamente, e isso é novidade. Você ter um candidato com um prestígio eleitoral, começar com intenções de votos tão altas, com esse tipo de discurso é uma novidade. A gente não imaginava que ia ter isso numa eleição municipal, sobretudo em São Paulo, né? E nessa distância anterior, vamos jogar ali para o Zambelli. O Zambelli, você é um executivo aí, mas cobriu muito tempo política paulista e política nacional também, né? Como repórter, excelente repórter. Tem uma leitura geral, da qual eu ainda não entrei, e eu acho que discordo, os tempos são outros, passaram-se aí seis anos, de que o Marçal 2024 e o Bolsonaro 2018. Você concorda, né? Assim, você vê, e eu queria que você entrasse nessa discussão se é um voo de galinha ou temos um favorito aqui em São Paulo, o Pablo Marçal. Olha, Caio, é difícil comparar fenômenos políticos, sobretudo quando eles ocorrem em instâncias, em camadas diferentes, né? Foi um fenômeno nacional, numa eleição que é muito mais ideológica, como foi Bolsonaro. Ele tem algumas características específicas e o próprio Jair Bolsonaro era um político tradicional, era um político de 28 anos de mandato até pleitear a sua candidatura a presidente. O Pablo Marçal, além de disputar uma eleição municipal em que as questões práticas das pessoas entram no radar da disputa eleitoral, ele é um personagem muito diferente de Bolsonaro, porque ele domina duas coisas, a linguagem das redes sociais e as técnicas que fazem com que a sua mensagem chegue a mais gente, tenha um alcance maior e uma velocidade de transmissão maior. E quando eu falo em mensagem, eu acho que o ponto-chave para esse sucesso do Pablo Marçal, a gente pode discutir aqui os métodos, mas o ponto-chave é que ele tem um discurso que é treinado, não só o discurso, como os seus posicionamentos, até o dress code, até o bonezinho dele, tudo o que ele faz tem um planejamento neurolinguístico, digamos assim, ele estuda isso, ele é o estudioso disso. Então ele procura falar o que as pessoas querem ouvir com muita precisão. E esse discurso antipolítica, antissistema, ele ganha muita força, como você mencionou na sua fala introdutória, num país em que a classe política está em permanente descrédito. Desde 2013 para cá, depois dos protestos de rua, eu acho que a política mudou muito no Brasil. Eu acho que o mundo inteiro, a Primavera Árabe e outros fenômenos que aconteceram no mundo todo, Brexit, Trump, mas a política passou a ser disputada com muita intensidade na arena digital. As pessoas começaram a entender o telefone celular, as redes sociais como um espaço para o debate político que era muito circunscrito ali, a mesa da família, a reunião numa igreja, ao encontro no ponto de ônibus ou no trabalho, a conversa de boteco. Isso migrou para o campo digital. Então quando você tem um personagem que tem um domínio técnico da linguagem e de como fazer a sua mensagem chegar a mais gente numa velocidade impressionante, ele tem uma vantagem competitiva contra a política tradicional que está apostando nas alianças com partidos, no tempo de televisão, nos apoios de vereadores, que é aquela política analógica, aquela campanha analógica. Isambele... Nós estamos vendo... Oi? Não, não. Você concluiu? Sim, sim. Eu acho interessante que ele faz tudo isso e tem todo esse perfil e acaba colocando também o Bolsonaro como um cara do sistema, né? O Bolsonaro pessoa física, captando ali os eleitores bolsonaristas, pelo menos até agora. Ô Daniel, por que afinal, na sua percepção, no que você tem ouvido em Brasília sobre Pablo Marçal, o Bolsonaro não apostou, não aposta ali as suas fichas no Marçal, né? Prefere apostar no Ricardo Nunes que, assim, se a gente for pegar em similaridade, em estilo, né? Antissistema, toda essa questão, né? Outsider. Seria um perfil mais próximo do Bolsonaro pessoa física o Pablo Marçal e não um perfil como o Ricardo Nunes. Caio, não fujo da sua pergunta não, mas só para complementar a linha de raciocínio do Isambele, me lembro muito das séries de TV que todos nós que gostamos de política assistimos nos últimos anos. Uma, aquela years and years que narra a ascensão de uma política de ultradireita no Reino Unido e que se elege justamente em 2024 fazendo sempre o 4 de movimento 4 estrelas. E aí me lembrou muito o M de Marçal, né? E também me lembrei muito como já o nosso colega e amigo César Felício escreveu no Valor Econômico daquele personagem Waldo do Black Mirror, em 2013 ainda, quando as redes sociais tão incipientes estavam, que era um ursinho de desenho animado que convidava personagens reais, no caso políticos, que iam até o seu talk show na TV, eram escorraçados e aí acabava o ursinho Waldo viralizando nas redes sociais até que se desempenha, performa tão bem nas eleições, né? Assim, um caso muito parecido com o que a gente está vendo hoje na vida real. Agora, me parece que a ascensão de Plávio Marçal, esse crescimento muito forte dele na eleição em São Paulo, reflete que o discurso antissistema ainda é muito forte. Me parece um tapa na cara ali de todo mundo que estava prevendo, como eu também, que a discussão das eleições municipais ia se centrar muito em temas como zeladoria, problema de segurança pública, de mobilidade urbana, quer dizer, existe um espaço muito forte ainda do eleitorado contra o político tradicional. O político tradicional podia ser Bolsonaro em 2018, ainda que ele fosse um político com sete mandatos, mas se apresentando muito bem como candidato antissistema. Agora sim, o Plávio Marçal como uma segunda geração desse bolsonarismo antissistema. Agora, por que que Bolsonaro não compra esse apoio a Plávio Marçal? Para mim, uma suspeita ali, é muito mais uma análise do que uma informação, é que Bolsonaro não gosta de rivais dentro do seu movimento, dentro do seu eleitorado, dentro do seu público ali que ele cativou muito bem. E Plávio Marçal, ao ser um político bem-sucedido dessa segunda geração do bolsonarismo, pode ser uma ameaça real a Tarcísio de Freitas, aos políticos do PL, ao próprio Jair Bolsonaro e para seus filhos. Então, me parece que é sempre melhor ser um derrotado dentro do seu movimento, e forte como o principal expoente do seu movimento, do que ameaçar a própria liderança desse movimento, ainda que esse movimento encontre um outro vitorioso. Interessante, Daniel. E esse é um dos temas que mais me fascinam, pelo menos até agora nessa campanha em São Paulo, o fato do Bolsonaro não apoiar o Marçal, mas o eleitor do Bolsonaro estar apoiando o Marçal. E a gente preparou aqui um recorte justamente sobre isso, para a gente poder analisar melhor. O Pablo Marçal, ele lidera a intenção de voto entre os bolsonaristas. Olha aí o gráfico, né? O candidato do PRTB tem 44% dos votos dos eleitores de Bolsonaro, ultrapassou o Ricardo Nunes, né? Que é apoiado pelo Bolsonaro, que tem 30% dos votos. E em terceiro lugar aparece o Datena, do PSDB, com 8% dos votos. E a quarta mais votada entre os bolsonaristas é a candidata do novo, Maria Helena, com 4%. Aí a gente fez o recorte também, Marina Helena, me perdoem. Aí a gente fez, nós fizemos também um recorte com os evangélicos, né? Que é onde o Bolsonaro sempre nadou de braçada. Olha que interessante o crescimento dele neste segmento. Na pesquisa anterior, entre os evangélicos, né? Foi feita entre os dias 6 e 7 de agosto. Esse número era de 18%. E na pesquisa Datafolha, realizada nesta semana, o Marçal tem 30% das intenções de voto nesse perfil. O aumento nesse período entre os evangélicos foi de 12 pontos percentuais. E aí eu vou te ouvir, Jairo. O que que o eleitor em São Paulo, vamos pegar o bolsonarista clássico, né? Homem, branco, evangélico. Este eleitor, ele está vendo, né? Começando a ver o Bolsonaro falar, não, meu candidato é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes já meio que sem vergonha de ficar, sem ter a vergonha de se declarar bolsonarista. O eleitor, ele vai seguir o Bolsonaro e, portanto, o Ricardo Nunes? Ou ele vai olhar o Pablo Marçal e falar, opa, esse aqui que é o antissistema e vai no Pablo Marçal? A gente tem essa clareza desde o princípio que o bolsonarismo é maior, inclusive, que o Bolsonaro. Que o Bolsonaro poderia passar, mas que as ideias que ele encarnou naquele momento, em 2018, iriam permanecer. E parece que o Marçal agora é uma nova encarnação desse bolsonarismo, sobretudo no momento que o Bolsonaro começa a ficar mais dentro do establishment, né? Quando ele passa a ficar dentro do PL, junto com o Valdemar da Costa Neta, a fazer política e com chavos, que é normal da política, esses acordos, etc. Ele começa a ser visto como uma pessoa que perdeu ali essa capacidade de encarnar esse sentimento antissistema que existe em parte da população brasileira. Era mais forte em 2018, é preciso dizer isso. Hoje, talvez, tenha arrefecido porque a gente passou por uma pandemia onde a política tradicional parece que ganhou um novo fôlego. A gente viu muitos dos prefeitos serem reeleitos durante a pandemia porque eles conseguiram mostrar que a política tradicional é um caminho para resolver problemas práticos. Mas existe ainda uma parcela da sociedade que tem esse sentimento de que a política não presta, os políticos não prestam, a esquerda não presta. Tudo o que está aí precisa ser realocado e o Marçal, nesse sentido, encarna esse sentimento e com uma nova roupagem dessas redes sociais. Mas, repito, é um momento diferente. Além da eleição municipal ser diferente, por ter planos mais concretos, você ter problemas reais da população, a ideologia passa um pouco ao largo das eleições municipais. Mas, a gente também mudou esse sentimento extremista do antissistema. A gente vinha da Lava Jato, a gente vinha do Petrolão, a gente vinha do impeachment da Dilma e, com o passar do tempo, acho que isso arrefeceu. E hoje é menor o sentimento antissistema do que naquela época. O Zambelli, você com a sua experiência aqui em eleições paulistas, paulistanas, nacionais, o que mudou agora? O que a gente espera? A gente tinha uma campanha, até para nós, repórteres, estava muito previsível, todo mundo esperando o segundo turno entre o Boulos e o Nunes. Em termos de estratégia, eu tenho notado que agora a briga vai para o campo da direita e, talvez, mais Bolsonaro, o Nunes e o Marçal disputando muito esse eleitor. O que você enxerga de tendência nessas cinco semanas, se não me engano, até o primeiro turno? Para onde vai essa campanha aqui na maior cidade do país? Caio, desde 92, que, curiosamente, foi a primeira campanha que eu cobri na capital, Suplicy e Maluf, geralmente você tem uma polarização entre quem está no governo e um candidato da oposição que, se a esquerda está no governo, é a esquerda com alguém na centro-direita. Historicamente, foi o PSDB que ocupou esse espaço, mas, em alguns momentos, até o PPB, o antigo PPB de Paulo Maluf. E, de lá para cá, todas as eleições municipais, o primeiro e o segundo colocado nas eleições, havendo ou não o segundo turno, e só não aconteceu o segundo turno em 2016, geralmente tem essa distribuição. É um candidato da esquerda e outro candidato do centro e da direita. O sistema político se organizou para repetir esse fenômeno em 2024, com o candidato Ricardo Nunes, que é o prefeito, com a maior coligação de partidos, com o maior apoio de vereadores, com o apoio do sistema político, do establishment, e o candidato da esquerda, que é Guilherme Boulos, apoiado pelo PT, que pela primeira vez abre mão de ter candidato, com o apoio do presidente Lula. Então, essa foi a organização política que se fez para a seleção. E aí vieram dois personagens para bagunçar esse jogo, o Pablo Marçal e o Datena. O Datena, ao que tudo indica, está fora do seu tempo. Ele está claramente desconfortável na posição de candidato, ele que foi sempre um âncora de televisão, programas policiais, em que ele sempre apontou muito o dedo para o poder público e comandou o show. Na eleição, o show é dividida a atenção da plateia com outros nomes. Ele não está confortável nessa posição. As pesquisas mostram que ele está enfraquecendo. Eu tenho até dúvidas sérias se ele vai até o final da campanha, embora ele esteja assegurando que vá até o final. O Pablo Marçal encaixou o seu discurso exatamente nesse campo, de falar o que as pessoas querem ouvir e tratar de questões práticas das pessoas. Não é, veja bem, a candidatura do Pablo não é só uma candidatura anti-sistema ideológica. Não é contra tudo e contra todos. Ele está fazendo promessas que dizem respeito ao bolso das pessoas. Ele está prometendo criar 500 empresas para gerar 2 milhões de empregos. Ele está prometendo criar um aplicativo de transporte que vai substituir o Uber e que ele vai pagar, remunerar, segundo ele, os profissionais de transporte, no dobro do valor que eles são remunerados hoje pelas plataformas que estão aí. Então, veja, ele tem o seu programa, que não está claro, evidentemente vai ficar, pelo menos alguns pontos vão vir à tona nas próximas semanas, é um programa que dialoga com esse desejo do cidadão de que as coisas sejam resolvidas. E para ele, que nunca ocupou cargo público, é muito simplista o raciocínio. Eu sei fazer, é fácil, é simples, é só querer. Ele diz que as pessoas têm que mudar o mindset, então ele quer mudar o mindset da gestão pública. Só que assim, no passado, já tivemos um personagem muito semelhante ao Pablo Marçal, desde que com diferenças ali de formação e até de vida política, que foi o João Dória, que também veio com essa narrativa de não sou político, sou gestor, que ao assumir a prefeitura, se deparou com a máquina administrativa e os órgãos de controle. Então, o orçamento, o discurso do Pablo Marçal é assim, o orçamento da prefeitura são mais de 100 bilhões de reais por ano. Eu, com muito menos, faço muito mais nas minhas empresas. Então, a impressão que dá é que ele vai sentar na cadeira do prefeito e vai usar esse recurso livremente. Todo mundo sabe que não é bem assim. Então, agora, começa o momento em que a política vai testar esse limite do discurso do Pablo Marçal e vai começar a apresentar a desconstrução da imagem desse animador de plateias, desse comunicador que fala com as multidões. Agora, Daniel, amanhã o presidente Lula estará aqui na periferia, em campanha com o Guilherme Boulos. Como que o PT e, principalmente, o Palácio do Planalto, você já conseguiu captar aí nas suas conversas um sentimento em relação a isso? Eu sempre que falo aqui com o pessoal da campanha do Boulos, eles têm uma percepção ainda de ter um gap entre o voto do eleitor do Lula. Boa parte do eleitor do Lula ainda não sabe que o Boulos é o candidato do Lula. E isso explica essa vinda do presidente da República amanhã na Zona Leste, salvo engano, aqui de São Paulo, onde situa o maior eleitorado da cidade, a maior parte da população vive lá na Zona Leste. Como que o Palácio, assim, e o próprio Lula e o próprio PT estão enxergando e trabalhando essa... Pablo Marçal? Caio, antes da ascensão do Pablo Marçal, o que eu tinha muito claro nas conversas no Palácio do Planalto era que São Paulo era uma eleição importante, sim, mas citava-se sempre oito capitais. E ali a divisão... Por que oito capitais? Por que eram cidades, em suma, em que Bolsonaro teve uma votação expressiva em 2022, então era preciso avançar sobre esse terreno, em que os candidatos têm padrinhos políticos muito ligados a Bolsonaro. Então é o caso, por exemplo, de Teresina, em que o candidato à prefeitura é muito ligado a Ciro Nogueira, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, ou pelo tamanho do eleitorado. E aí estamos falando de Rio de Janeiro, notadamente São Paulo. Então, tinham oito capitais ali, Fortaleza, Teresina, Belém, Rio Branco, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre, que eram o foco. E São Paulo entrava no meio. E aí, quando se perguntavam, bom, e se Ricardo Nunes ganhar e o Bolos perder? Não, isso não tem diferença nenhuma para efeitos ali sobre 2026, por exemplo. Me parece que, aos poucos, essa mentalidade vai mudando, porque o que você está criando é um oposicionista ali muito forte, com capital político, mesmo se perder, muito grande para 2026, que é a palavra do Marçal. Bom, Jair, vou fazer a última para você. Vou pedir só para você ser bem breve, que a gente tem que seguir aqui nos outros assuntos. Você tem um livro sobre ataques, o impacto da campanha negativa nas campanhas. E justamente o que se prevê a partir da próxima semana são muitos ataques ao Pablo Marçal. É isso que está sendo organizado pelas campanhas. Vai funcionar? Já começou. A Tabata hoje já colocou um vídeo no ar. A campanha negativa funciona, sim, e funciona justamente para travar a subida do adversário. Não só para ele perder votos, mas também, às vezes, para estancar o crescimento quando você está na frente. Então, a tendência é quem está na frente e começa a perceber que o adversário está chegando perto, ele ataca para evitar essa subida. Então, imagino que essa vai ter que ser a estratégia agora, tanto do Boulos, quanto, sobretudo, do Ricardo Nunes, porque ele está mais ameaçado no momento de não ir para o segundo turno. Vai funcionar, você acha? É difícil dizer, mas geralmente funciona. E ele tem bastante tempo de televisão, tanto para propor, colocar campanha positiva, quanto negativa. Então, vamos lembrar que a campanha para prefeitos, os spots, aqueles comerciais que vão na programação, eles têm uma quantidade maior do que para presidente da República. Porque para presidente da República, a campanha de televisão se divide para deputado, para governador, aqui é só prefeito e vereador. Então, tem mais tempo do que um presidente na campanha eleitoral. Então, a tendência é que isso afete boa parte do eleitorado que ainda não conhece o Pablo e está surfando aí nessa popularidade que parece que pode se consolidar. Bom, Jair Pimentel, sócio-diretor da Quantilab, muito obrigado, volto sempre, viu, meu caro? O meu prazer foi meu, eu volto sim, pode deixar. Obrigado. O Zambeli, Fábio Zambeli, analista político e vice-presidente da Agora Assuntos Políticos, muito obrigado, viu, Zambeli? Ok, eu só posso fazer uma consideração final aqui? Sim, claro. Você perguntou a primeira vez para mim, eu fugi um pouco da resposta, se era voo de galinha, né? Eu tenho só uma questão com relação ao fenômeno Pablo Marçal, né? O fato dessa onda ter acontecido há 40 dias do primeiro turno, isso permite uma reação da política, como bem mencionou o Jair, isso vai acontecer. Então, se nós estivéssemos aqui na semana da eleição, eu diria seguramente, o Pablo Marçal estaria no segundo turno e poderia até terminar essa primeira fase da eleição em primeiro lugar. Agora, nós temos 40 dias de campanha pela frente, é muito tempo. Cada dia, numa campanha eleitoral, com esse barulho, com esse ruído todo que existe, faz muita diferença. Então, acho que é esse que é o único ponto que a gente tem que observar. Esse crescimento súbito do Pablo Marçal aconteceu com o tempo para uma reação da política. Resta saber se ela vai ser eficiente para impedir que ele chegue ao segundo turno. Zambeli, muito obrigado. Volto sempre também, viu, meu caro? Bom, a gente vai fazer um intervalo e daqui a pouco vamos falar sobre Venezuela, né? 11 países e União Europeia não validam a reeleição de Nicolás Maduro. Até já.